Oi, tudo bem? Eu sou o Miguel Amarante, estudante da M&S. Eu sou o criador do conteúdo do cogumelo mágico. Isso aqui que eu vou te mostrar agora é como se fosse um vídeo de making of. Eu me diverti bastante fazendo esse curta e eu espero que você se divirta também vendo como foi um pouquinho da produção. Eu me diverti bastante. Eu me diverti bastante.